Fala aí galera do Youtube, beleza? Voltamos aqui em Grand Ace, mais uma série aí pro canal, e hoje estamos com Demon Dark GC. Fala aí. E aí galera, tudo bom? Nós, vamos uma luta aí de um PVP de Jim vs Jim. E esse carregamento aí tá muito devagar, meu amigo. E aí cara, tá achando ruim comprar um PC novo, mano. Velho, eu tô falando do seu, o meu já tá 100% aqui. Mas é do meu mesmo que eu tô falando pra você comprar um novo. Só aumentar a memória, cara, já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí galera, se vocês quiserem me adicionar no RC, meu apelido lá é... É Android. Aí adiciona lá. Uia, boa. Nossa, tá um pouco de lag aqui, cara. Acho que é porque tem muita coisa aberta. O meu tá com lag, um pouquinho de lag. Ah, esse Z meu tá travando, cara, que raiva. Oxi, passou direto. Que coisa é essa? Ó, ó. Agarrão. Oxi, pensei que fosse eu. Tem. Ah, mano, que raiva. Olha lá. Não tô jogando nada de dinho hoje, meu. Esse Z não tá ajudando. Tá uma merda. E eu já tô quase morrendo, galera. E vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Olha lá, boa. Morri. Já era. Que raiva. Comprar o teclado. Isso aqui tá uma merda. Não dá nem pra jogar assim, cara. Vem aqui, cara. Olha lá. Boa. Valeu. E vem que deu counter. Valeu. Valeu. aí boa queria dar um garça sem dente ali no deus descontei nós galera tem que se pelar aqui porque meu z tá travado cara sei nem como é que eu tô conseguindo jogar cara você faz xx meu e fica parado mas lá tem não boa meu teclado não tá ajudando meu teclado não tá ajudando hoje cara comprar outro mesmo olá meu conseguiu dar conta claro aí a primeira vez que tira um crítico com o jean no meu agarrão e é capaz de eu perder ainda cara dizer maldito tomar banho cara esse teclado tem não sei quantos anos mas valeu ramon aí que você falou foi melhor que as outras sim meu z não tá ajudando cara então é isso galera espero que vocês tenham gostado se inscreva no nosso canal e ajudem a divulgar o vídeo aí e falou falou aí ramon falou mantém mais